MÚSICA MÚSICA Anny, meu amor, eu sou mesmo, protejo o estúdio, porque eu gosto dessa molecada, eu acompanho desde cedo, desde os primeiros passos, e agora é hora de trocar a fralda e a papinha pelo sushi, né? A gente tá caminhando, a gente fez 10 anos agora, e isso é um marco, né? Importante, imagina, uma geração que tá tentando transformar e fazer alguma coisa mais profunda e mais bacana, é muito difícil, a gente vive tempo muito difícil, acho que os nossos pais talvez tenha sido um pouco mais fácil do que pra gente, a gente tem uma oferta muito grande, né? Principalmente quando se fala do universo do vestuário e tal, a gente completou 10 anos, a gente tem outras frentes também, são muito importantes, né? Que é a frente de web, de gráfico, de filmes, mas a gente tá aqui armamente segurando a nossa frente de pano, e isso é sempre, enfim, uma vitória muito bacana. É, a escola de trancos e barrancos que eu aprendi, eu me jogaste para que as margui, a gente agarra, o juro tá passando também, e eu sou chino, porque eu escrevi o meu primeiro release dessa molecada, me chamo de molecada, que eu faço uns 58 anos aqui a pouco, e a gente continua interagindo, e eu vi, eu vi lá dentro da casa, eu vi o começo de tudo, e eu sei o quanto se fala. E é muito bonito ver você, é, nessa de sempre, a coleção. Bom, muito obrigada por esse, esse apoio, isso é importante. Bom, a coleção é, com ciência negra, com ciência, essa história toda surge a partir do choque realizado entre o estúdio e a UICAMU, que é a Escola de Arte da Câmara, quando nós somos convidados para ministrar a campanha de ciência negra de 1990, 2010, e foi um trabalho tão profundo e tão rico que a gente teve a possibilidade de estender o assunto numa plataforma de moda, e acreditamos que é uma plataforma, assim, de conhecimento, então a gente traz nessa coleção, um pouco desse contexto, é um contexto muito grande, muita coisa, né, falar de história, falar de um assunto ainda velado no Brasil, que é o racismo, né, muito complicado, mas a gente conseguiu trazer de uma forma suave, gostosa, muitas pessoas envolvidas, pessoas que entendem o assunto, pessoas que não entendem o assunto, pessoas que já sofreram preconceito, pessoas que são preconceituosas, então foi, foi muito rico, e aí a coleção fala um pouquinho, isso tudo, e tem um bloco, porque a gente vive na nossa semana, assim, em blocos, e a forma que a gente vê, né, de organizar o trançamento, e, então, a gente tem o bloco, que é o bloco, é, sangue negro, né, que foi a campanha principal criada lá dentro, desses alunos, onde a gente fala do lado de dentro, um bloco no tom de vermelho, onde a gente fala da visceralidade, e aí as peças são costuradas, é uma vez, que é o bloco do colega floral, Obrigada.